Olá, Vivência do Cerrado, quinta-feira, dia 28 de março de 2019. Nós viemos aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins conversar com membros da Cúpula da Segurança Pública do Estado um dia após a aprovação de projetos polêmicos na Assembleia. E aí, o que realmente muda nas investigações e no sistema de segurança pública do Estado? O secretário, o corregedor e o secretário executivo vão responder para a gente. Vamos conversar aqui. Para começar, vamos conversar aqui com o secretário, Cristiano Sampaio. Secretário, ontem a Assembleia aprovou o Estatuto da Polícia Civil e também um artigo dentro de uma PEC que trata dos delegados. Eu quero saber, e a população também, o que muda na atuação da Polícia Civil com esses projetos. Olá, Maju. Na verdade, não muda muita coisa, não muda nada. A grande preocupação que se tem falado é de que isso pode gerar perseguição, prejuízo para as investigações. É bom que se diga que nós temos uma regra federal que vincula as autoridades policiais aos inquéritos e isso quem dispõe é uma regra federal. A lei estadual, ainda que a Constituição estadual, não pode interferir ou tratar disso de forma diferente. Quando a gente fala aqui em questão de movimentação de servidores, de mudança de lotação, isso é um aspecto administrativo. E isso não alcança nenhuma condução de investigação porque essa vinculação é feita e garantida por uma lei federal. Entendi. Ok, Corregedor, que bom que você está aqui. Um grupo de delegados, principalmente os sindicatos delegados, tem dito que essas novas normas aí que o governo implantou é para perseguir e para tolir, inclusive, as manifestações deles em redes sociais e tal. O que a Corregedoria tem a dizer com relação a isso? Bom, na verdade, houve uma atualização do nosso estatuto. Ele veio trazer vários direitos, ele quebra uma subjetividade que existia na aplicação das penalidades. Antigamente havia a possibilidade do julgador aplicar uma penalidade de advertência, suspensão até 90 dias. Hoje a gente conseguiu escalonar, dependendo do tipo de infração que o policial pratica, você tem um limite. Isso a gente vê com bons olhos, é um direito a mais para o policial, que ele vai saber que ele vai estar dentro de um limite de penas e não ficar a critério do livre-arbítrio do julgador. Enquanto não há nenhum tipo de norma que vá impedir o policial de se manifestar pessoalmente, como cidadão comum. Isso não existe. Há um regramento específico que, ao falar pela instituição, ele tem que seguir determinadas regras. Isso é comum no Brasil todo, no mundo nacional. Entendi. Uma pergunta agora para você, secretário-executivo. Teve uma manifestação de grupos policiais e eles fizeram um enterro simbólico da Polícia Civil. Como é que a Cúpula da Segurança Pública vê essa situação aí e tudo isso que vem acontecendo, essa reação que vem acontecendo por parte da Polícia Civil? Bom, nós não concordamos que seja o enterro da Polícia Civil. Aliás, muito pelo contrário. A Polícia Civil tem novas regras, regras modernas, regras de conduta, regras de padronização adequadas a outras polícias mais evoluídas, tecnicamente falando, como a própria Polícia Federal. Então, a gente não concorda que isso ocorreu. Na verdade, há uma evolução, há uma modernização das regras. Ok, para encerrar a palavra com o secretário. Secretário, a questão da inamovibilidade, que foi aprovada ontem. Existem muitas dúvidas, muitos leitores da Gazeta perguntando para a gente. Ela já foi aprovada. O que vai mudar na prática? Existe a possibilidade de mudanças arbitrárias por parte da Cúpula da Segurança Pública com relação à movimentação de delegados? Olha, existem regras claras hoje postas que orientam os critérios de remoção e de movimentação de servidores. Essas regras continuam valendo. O que você tinha, na verdade, na Constituição era uma previsão ampla e genérica da inamovibilidade, mas essa previsão era regulamentada, era regrada por diversos outros atos que não têm alteração. Então, os critérios de movimentação de servidores continuam sendo objetivos, técnicos, e se houver movimentação vai ser para atender interesse à administração. Essa regra garantindo sempre que o delegado sempre está vinculado às investigações por garantia de uma lei federal. Entendi. Ok, uma última pergunta. Existem investigações em curso, inclusive, contra autoridades, contra deputados. Essas investigações irão continuar? Isso é uma obrigação legal da polícia. A polícia só existe para investigar. A polícia só existe para coletar provas e responsabilizar criminosos. Então, ninguém consegue imaginar que a polícia vai deixar de cumprir a sua função essencial, que é de investigação, coletar de provas e responsabilização de pessoas que hajam contra a lei. Como é que o senhor vai agir com relação a esse grupo de delegados, de policiais civis insatisfeitos? Olha, não há uma preocupação com a satisfação ou a insatisfação do servidor, há uma preocupação muito grande em cumprir a lei na sua forma mais ampla. Então, eu espero que eventual insatisfação seja superada rapidamente, que as pessoas entendam que o objetivo das normas é fortalecer a polícia, fortalecer a instituição, trazer mais garantias para quem trabalha e para quem é investigado com a polícia. Então, esse é um processo de fortalecimento institucional. Se hoje, por qualquer razão, isso não está sendo compreendido, eu tenho certeza que com muito pouco tempo as pessoas vão perceber o quanto a instituição cresce com esse processo de impessoalização das ações da polícia. Ok, muito obrigada. Secretaria da Segurança Pública, Cristiano Sampaio. Esse foi o debate de bola aqui. Para ser você, população, que mora em Tocantins, que foi aprovado na Assembleia, foi o estatuto. Também um artigo aí que te recebeu ainda muito. Mais informações sobre esse assunto, sobre operações e tudo o que... ...pública no Tocantins, no Brasil e no mundo, você confere a cada minuto no portal Gazeta do Cerrado o jornalismo com credibilidade e para mentes pensantes. Até mais!